Destinação correta para o lixo, a chamada logística reversa, ajuda a diminuir os impactos no meio ambiente e incentiva fabricantes, consumidores e poder público a compartilharem a responsabilidade pelo lixo. Com a chamada logística reversa, o ciclo de vida dos produtos e seus resíduos envolve esforços de todos na coleta, reciclagem e restituição dos materiais ao setor empresarial. Um exemplo é o trabalho do Instituto Jogue Limpo. Nove fabricantes de lubrificantes e o sindicato do setor se uniram para dar a destinação ambiental e legalmente adequada aos resíduos das embalagens dos lubrificantes. O trabalho começou em 2005, atualmente é realizado em 14 estados e no Distrito Federal e já encaminhou mais de 330 milhões de embalagens para reciclagem. O Instituto é fundado pelos fabricantes e tem como função coletar essas embalagens em postos e concessionárias e destinar para a reciclagem. O Instituto Jogue Limpo assinou um acordo setorial com o Ministério do Meio Ambiente em 2012. A iniciativa faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os sistemas de devolução dos resíduos aos fabricantes estão sendo implementados por meio de acordos setoriais com a indústria. A lei obriga que fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes estruturem um sistema particular, o que a gente chama de reversa. O produto é colocado novo no mercado e eles têm uma responsabilidade de viabilizar o recolhimento do descarte, do resíduo, quando ele se torna resíduo para o consumidor. As cinco cadeias identificadas inicialmente como prioritárias para a implementação da logística reversa são medicamentos, embalagens em geral, embalagens de óleos lubrificantes e seus resíduos, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e eletroeletrônicos. Você reciclando aquela embalagem, a lâmpada, o eletroeletrônico, você vai propiciar que aquela matéria-prima possa ser reaproveitada. Você diminui o impacto da extração de novas matérias-primas do meio ambiente.